E aí pessoal, tudo bem? Quem fala Arthur, a gente vai jogar aqui o Capitão Comando junto com o meu pai Quem tu vai ser? Eu quero ser o ninja Então eu vou ser o Capitão Não, eu vou ser o Baby Comando É o grande chefim? É o poderoso chefim Vamos jogar na fase da cidade Aqui Quebrei Nossa Eu cortei os caras Tu viu? Olha ali, eu cortei Olha ali, como ele solta aqui Ah, nenêzinho violento é esse? Sabia que o especial do nenêzinho é um grandinho? Olha, vamos fazer o especial dele Não, não é Olha, tem um que é nenê Só que é adulto Olha só o nenêzinho Consegue subir? Subir Consegue? Não consegui Eu vou pegar a minha feira Seu nenê tem que comer fuco Não Não, nenê cal Ah Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que tu quer? Vou pegar a marreta biônica aqui Pega aquela pistola Olha aqui Eu marquei Eu te corto Matamos 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 a mandalha Olha aí Eu quero pistola Sai da pistola Peguei Aí, passamos a primeira fase Vamos lá Vamos jogar a segunda do museu? Vamos Então vamos lá Tem o dinossauro reto Vamos jogar a primeira e a segunda Pra esse vídeo ficar bem maneiro Eu nem lembrava do jogo do Capitão Comandes Tenta ouvir, né? Molta Game & Play Daí lembrava da gente poder jogar É legal, né? É Vendo o nosso estilinho do jogo, né? É de lipo Porrada na rua É coisa que nem o... No Final Fight? Não Ah, que legal O Steam Man... Não O Steam Man... Não O Justiceiro O Justiceiro O Justiceiro Que maneiro Você tem que estar apanhando muito essas manhã, né? É Seu mundo é violento E alguém nem é violento Você tá tocando os caras ao meio Olha ali Será que a gente tem que ir atrás da bola do queijo? Olha que susto Olha lá É o mesmo da caderno, olha É o mesmo da caderno Olha aqui atrás Que se fosse... Tivesse o Lego Batman aqui, né? Daí tivesse uma homenagem àquele filme que tinha o Batman lá, voltando o tempo Uhum Eu vou matando Olha os gordinhos por tanto fogo Desde geral, né? Vai, gordinho Sai daqui Olha, parece o Blanca do Smith Fight Ah, morreu Parece um ensaio Peguei ali a galinha, peguei ali a galinha Peguei Ah, morreu Demorou Ah, é? Tem que ver Nossa Caralho Cortou rápido Não, achei que era de café Esse aí parece o Goku, só que meio com uma galinha Parece o Blanca, depois eu vou botar uma fotinha pro pessoal ver O Blanca é o personagem do City Fighter, ele é brasileiro, você viu o Blanca? Um personagem parecido com esse daí Ele fica de bermuda, dando cambalhota e dá choque no jogo O poder dele O nome do meu personagem é o... Jinju Ah, mas esse Goku não pariu, já tirou a gente Ai Não consigo pular Ai, morri de novo Game over Oh Bota ficha, bota ficha Botei O personagem vai Ah O personagem deu Porta o rápido Agora eu sou capitão Bota e manda na boi Tira eu que manda na boi Tira eu que manda na boi Sai gordinho Sai gordinho Sai gordinho Aeee Já era Fase 2 está completinho Tá, pessoal? O que o pessoal tem que fazer agora? Deixar seu like e se inscrever no canal Muito importante, certo? Vamos divulgar o canal da gente, certo? E tchau pra vocês Tchau, tchau Fala, pessoal Dando continuidade aqui na indicação dos nossos canais parceiros. O próximo que eu vou indicar pra vocês aqui é o Iriberto Júnior Certo, pessoal? Pode ver que o carro chefe dele aqui é futebol Principalmente é o Prevolution Soccer 2017 Certo, pessoal? Bastante gameplay bacana, bastante mod o que ele tá fazendo. Se inscreve no canal do cara. 919 ajuda a chegar nos mil rapidão, certo? Pode crer que ele vai te ajudar também Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é literalmente um irmãozinho nosso aqui, ó. É o Retro Games Retro Games BR 3.0 Este é o Retro Games, certo? É com 54 inscritos Vamos se inscrever, ativar o sininho ajudar a chegar nos 100 rapidão e nos 200, certo, pessoal? Ele trabalha com o físico mesmo, aqui, ó. Com as antigüidades. O Super Nintendo aqui, aquisição de cartucho, certo, pessoal? Aqui tu tá no blogzinho de game de futebol aqui tem a intro nova, certo? Se inscreve no canal do cara, bem bacana aquisição, aumentando a coleção dele, certo? Se inscreva, ativa o sininho muito importante. E o próximo parceiro que eu tô indicando pra vocês é o AS Android, certo, pessoal? Como o próprio nome já diz o foco dele é Games Mobile certo? Se inscreve no canal tem aqui o Dragon Ball Super para o Playstation portátil, o emulador o Dragon Ball Z no Verse, certo, pessoal? Aqui tem aqui, ó o Rui, eu sou o cara me lembro desse desenho aqui tem aqui os os videozinhos de zoeira as novas intros, certo? Se inscreva no canal do cara conteúdo bem bacana 854 inscritos vamos ajudar a chegar nos 1000 rapidão, certo? Se inscreva e ativa o sininho se você não é inscrito nosso se inscreva deixa o like nos videos se for ativo com certeza vai atribuir e divulgar vocês, certo? Um abraço, pessoal Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti